O resultado do levantamento foi de 0,6, considerado índice baixo na cidade. Charles é chefe dos agentes de controle de vetores que fazem o combate ao mosquito transmissor da dengue. Segundo ele, o resultado já era esperado para o mês de outubro. Não fugiu muito dos outros outubros dos outros anos, deu baixo risco novamente. Em todos os outros lidos de outubro, acabou dando baixo risco. Na semana passada, 19 agentes de controle de vetores percorreram 866 casas, terrenos e comércios para fazer o levantamento do índice rápido do Aedes aegypti. O resultado de 2016 foi superior ao do mesmo período em 2015, quando Guaxupé apresentou o índice de 0,3 e três focos do mosquito. Já neste ano, o número aumentou. Foram encontrados focos positivos nos bairros Jardim Planalto, Colmeia, Santa Cruz, Parque das Orquídeas e Nova Guaxupé. Ainda de acordo com Charles, os focos foram encontrados nas mesmas circunstâncias. Foi tudo em residência e tudo material que o pessoal não tirou de casa novamente. Foi em tambor, vaso de planta e, se não me engano, teve mais um material de construção também. O próximo Lira acontece em janeiro e, até lá, a população pode fazer a sua parte para evitar a proliferação do mosquito. É evitar deixar água no quintal. Geralmente, o que está acontecendo no problema é isso, é acúmulo de água que está tendo problema.